Música Bem vindos ao Mágico do Presqueciano No programa de hoje vamos falar sobre o Adam Strange Nas duas histórias, nessas duas edições que foram publicadas aqui no Brasil Coespondendo a uma mini série, o Maxis Série em 12 partes Do Tom King, com Mitch Gerowitz e Evan Schoenner Bem, isso aqui pertence ao selo Black Label Então, tecnicamente, não pertence à cronologia Mas eu acho que pode ser encaixado na cronologia muito facilmente Ainda que de forma bastante pesada, por assim dizer, da história Bem, o Tom King é um autor que eu gosto bastante Ele tem seus altos e baixos, ele não acerta sempre Na verdade, ele sai muito melhor quando ele está fazendo obras mais contidas Como o Visão, o Senhor Milagre ou mesmo o Adam Strange E em comparação com o Batman, por exemplo, que ele fez Ele ficou bastante tempo à frente do personagem Teve boas ideias, mas eu acho que ele se estendeu demais Eu acho que 50 edições é demais para esse autor Que funciona, para mim, muito melhor com obras, como eu disse Contidas, fechadas, com personagens não tão conhecidos Que não vai ter aquele peso editorial Aquela mão editorial incomodando o autor Ou mesmo dentro desses selos alternativos, como o Black Label Que, tecnicamente, como eu disse, não faz parte da cronologia Dá para trabalhar o personagem com uma liberdade muito maior Outra coisa que vale a pena comentar antes de entrar na história É que o selo Black Label, ele veio para substituir, de certa forma, o selo Vertigo Mas a substituição não foi bem pareada Enquanto na Vertigo a gente tinha obras quase autorais Mas que poderiam se passar em qualquer cenário possível O Black Label, ele vem trazendo super-heróis Essencialmente o Batman Eu sei que nos comentários, em grupos, no Facebook A gente tem aquele pessoal reclamando que Todas as solicitações parece que metade das revistas da DC é Batman Outra metade não E aí tem gente falando Ah, então só reclama, só reclama O Batman tem dois, três títulos só Não, ele não tem só dois, três títulos Ele pode ter dois, três dentro da cronologia Mas se a gente ampliar para todo o cenário dele Para todo o universo dos agregados do Batman Ele tem, ele pega metade da publicação da DC Talvez até um pouco mais E, bem, isso é óbvio É porque ele vem demais É porque os personagens em volta são personagens bons também Só que a DC tem tanto personagem diferente Que pode se trabalhar Pode ter outras abordagens Que o núcleo do Batman não permite Por bem ou por mal Eu gosto, como eu disse, do Batman e de todos os seus agregados Eu acompanho muitas dessas histórias E gosto delas Mas eu queria que a DC tivesse mais liberdade Para trabalhar com todo o seu arcabuço total Nossa, ela tem muito personagem Não só os que eu gosto lá da linha do Superman Ou a própria Liga da Justiça Mas fora mesmo da Liga da Justiça O próprio Adam Strange É um personagem completamente de segundo ou terceiro escalão Que a gente quase não vê Um personagem que foi inspirado naquela Ele tem toda a cara E aqui essa revista do Tom King Vai ser muito pautada nesse universo Do Edgar Rice Burroughs O Adam Strange é um personagem muito da era Puck Que, bem, é um arqueólogo Que conseguiu Ele descobriu um raio Que transportou ele para a Han Que é um planeta no outro canto da galáxia E aí nesse outro canto da galáxia Ele se transforma num grande super-herói Onde ele enfrenta monstros Enfrenta guerras Fica com a princesa do mundo E essas coisas Que é a princesa de Marte Do Edgar Rice Burroughs É o John Carter Cuspido e escarrado É um personagem que já fez bastante sucesso Que foi sendo Ou, na verdade, nunca fez tanto sucesso assim Mas ele foi sendo deixado de lado Com o passar do tempo É como se fosse um personagem É um herói Muito clássico Com essa pegada também espacial Que não faz tanto sucesso atualmente Bem, o Estranhas Aventuras O Tom King tenta trazer esse personagem Com todo o peso dramático da sua própria história O Tom King é um ex-agente da CIA Ele trabalhou principalmente na Guerra do Iraque E teve suas experiências boas e ruins Na verdade, acho que a maioria delas ruins Que fez Bem, é o que tem a base De toda a narrativa dele A partir dos anos de 2015 Vai estar muito inspirado Nesses tempos que ele viveu Como agente da CIA Como pessoa antiterrorista Dentro desses países Que tem o terrorismo O terrorismo de Estado E o próprio Estados Unidos Praticando terrorismo Nesses locais E aí, a gente Entre outras coisas Que o Tom King fez Como eu disse O Visão Que vai trabalhar com o luto Tem o Senhor Milagre Que vai trabalhar com a depressão E outras questões derivadas Da depressão Eu conheci o Tom King A partir de Xerife da Babilônia Que é uma história Muito bacana Que acho que a Panini Republicou recentemente Ou vai republicar Num formato Num formato único Inicialmente foram dois encadernados Aqui no Brasil Que esse sim É mais realista Se passa É quase uma autobiografia Dele no Iraque E agora Esse Estranhas Aventuras Vai falar também Sobre guerra Basicamente A gente tem O Mitch Jarrett E o Ivan Schoener Dois desenhistas Sendo utilizados Nessa Nessa história Nessas doze partes Em duas narrativas paralelas Uma Uma influenciando a outra Uma Interligada na outra Embora são dois tempos diferentes No começo Um dos desenhistas O desenhista do presente Vai mostrar O Adam Strange Na terra Ele vem pra terra Pra vender um livro Falar sobre suas aventuras Aí no desenvolvimento Da história Morre Uma pessoa Que confronta ele Um ser humano Que confronta ele Sobre crimes de guerra Que ele teria cometido Em Han E aí isso vai se desenvolver Pra uma investigação Encabeçada pelo Senhor Incrível Porque o Batman Ele é muito Parcial Ele conhece muito O Adam Strange E o Senhor Incrível Não conheceria Então Seria uma coisa mais idônea E ele também Um puta De uma pessoa Super inteligente Enfim E aí isso vai Ter Esse desenvolvimento Do que aconteceu Se esses crimes de guerra Realmente ocorreram Se ele é esse grande herói Que todo mundo Todo mundo bate palma Enquanto isso Na segunda O outro desenhista Vai trabalhar Com os momentos Especificamente Das guerras Que estão ocorrendo Em Han Que estavam ocorrendo Em Han Eles perderam As várias batalhas Contra os Picts Que é um exército invasor E aí a gente vai acompanhar Essa retomada A tentativa Dos Hanianos De unir As várias As várias espécies Que vivem Nesse planeta distante Para tentar combater O exército invasor O inimigo do meu inimigo É meu melhor amigo Pelo menos no caso Até que Esse grande Esse grande exército invasor Esse grande exército alienígena Seja Dizimado E expulso Completamente Do planeta Tudo isso Sendo assombrado Pelo fantasma Da filha do casal Do Adam Strand Da esposa dele Da Alana A princesa Que supostamente Teria morrido Durante o conflito E é bem É bem interessante Como a gente vê A parte heróica Do Adam Strand Sendo corroída Cada vez mais Pela guerra Que ele está enfrentando E o presente Que é a parte heróica Do herói Sendo corroída Cada vez mais Pela investigação Que o O Senhor Incrível Está fazendo Bem A história vai se desenvolver Eu acho que é Vale a pena Muito ler Eu gostei muito Dessa De toda Todo o desenvolvimento Proposto pelo Tom King E quando a gente Chega no segundo volume A Terra Começa a ser invadida A gente descobre Que esses Esses alienígenas Os Pictes Eles deixam De invadir Han Em algum momento Eles começam a perder As espécies Os alienígenas Que vivem em Han Eles conseguem expulsar Os Pictes E aí mais pra frente No presente Os Pictes Começam a invadir O planeta Terra E aí se a gente Tem os heróis Enfrentando Como se fosse mais Uma guerra Como várias Essas duas raças Ou essas várias raças Que existem Essa raça invasora Eles são muito pautados Nessa guerra Do invasor Nessa guerra Que existe No nosso planeta Terra E os crimes Que vão sendo Que vão acontecendo Crimes de guerra Que vão acontecendo Durante os conflitos É bem Gostei Gostei muito Eu acho que o Tom King Quando ele tem Total liberdade Ele traz Uma história Simplesmente sensacional Xerife da Babilônia Senhor Milagre Visão E outras Várias histórias Que ele escreve São muito boas E Adam Strange Nessas estranhas aventuras Que faz referência Tanto ao John Carter Como Strange Adventures Que era uma revista pulp Então Vale bastante a pena E Bem Eu quero saber de vocês Vocês leram Essas estranhas aventuras Gostaram ou não gostaram Comentem aqui Gostam do Adam Strange Não gostam do Adam Strange A gente conversa Comentários Compartilhe esse vídeo Para mais pessoas Falarem sobre essa revista Que vale a pena Muita gente conhecer E eu vou ficando por aqui Espero que tenham gostado do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Como eu disse Compartilhe A gente se vê No próximo episódio Enquanto isso Tem o arroba pra seu gaudi No Instagram Onde eu falo sobre filmes e séries Todos os dias Com resenhas novas Tem o Fortaleza Quântica Que é um podcast Onde eu e amigos meus A gente fala sobre filmes Séries, quadrinhos Faz entrevistas Sempre programas atemporais Porque tem várias recomendações Então procurem no Spotify No Corridor Ou qualquer outro agregador de áudio E link da Amazon Qualquer compra no link da Amazon Ajuda muito o canal Estranhas Aventuras Vocês encontram por lá E a gente se vê No próximo episódio Então até mais E bons quadrinhos E bons quadrinhos